Boa tarde, olha, deixa eu dizer para vocês, eu estou aqui a 10 quilômetros lá do Paredão Grande, estou aqui na fazenda, eu vim aqui filmar porque aqui tinha um tanto de ema, aí eu vim fazer essa filmação aqui, só que na verdade eu cheguei aqui e não deu com as emas não, porque, olha, vocês veem a mata aqui, o tanque é bonito, o tanto que essa mata aqui é bonita, tudo mata vídeo, aqui é tudo preservado, isso aqui é município também do Paredão, mas aqui é fazenda particular, olha, o que é que acontece, vocês estão vendo que essa mata aqui é bonita, aí quando eu vi não tinha as emas, as emas estavam todas ali, mas o rapaz falou que agora não viu mais as emas não, mas a sirema aqui, eu filmei três sirema lá e aqui tinha duas, viu pessoal, três sirema, aí o rapaz que anda mais eu que está ali dentro do carro, ele viu um viadinho correndo para esse, para esse mato, isso é aquela cobra, para esse mato aqui, deixa eu botar aqui porque está muito escuro, o rapazinho viadinho correndo aqui para esse mato, sabe pessoal que eu na verdade eu sou assim, eu sou da roça, eu gosto muito de roça, mas eu tenho medo de onça e de cobra, pessoal, antes de vocês assistirem esse vídeo, eu quero que vocês dê o lacre, ó, empurra o dedo e curte meu vídeo, viu que meus vídeos é muito bom, é só da natureza, ó, olha que o tanque é bonito, ó, tudo preservado, a nata preservada que ninguém mata nada, nem cobra, viu, nem cobra que ninguém mata, aqui era falado assim, quando eu vim falar, meu Deus, como eram essas terras de Mato Grosso, que eu vim falar que era terra fértil, terra molhada, né, terra de muito, ó como é, ó os verdes, tudo preservado, você tem gosto. Pessoal, se é de você estar dentro de casa, sabe, ou ir para casa de um vizinho, transmitir alguma saliva ou algum, esse codovidio, sei lá como é o que é o nome, esse vírus dezenove, esse codovidio dezenove, retificando aqui o que eu falei, vocês pegam o celular seu, vão para a mata, vão gravar, olha que bonito você conversar com as aves, ó, não tem depressão no mundo, a pessoa é feliz, você é feliz quando você vive desse jeito, olha essa natureza, essa natureza aqui, ó, olha o tanque é lindo, cheiroso, ó, a sombra, tá vendo a natureza aqui, ó o tanque é cheiroso, eu não tive gosto de eu ver lá, outra gravação que eu fiz, o dono da fazenda me contou que viu uma veada parida com dois veadinhos, eu não tive sorte que quando chegar lá não estava, aqui o rapaz me disse, o rapaz aqui da fazenda, ele está comigo, o carro está ali na pista, ele me contou que ele viu, é um veadinho pequeno aqui, né, tinha visto agora de tarde esse veado, aí eu não sei porque eu vi aqui e não vi, agora que eu conto para vocês eu vi, eu vi ali, é, três siriemas, é, três ali em cima e duas aqui, só que aí siriemas assim, também, ela não tem muito costume de estar assim, pertinho da gente, elas são bravas, agora em outras fazendas que eu gravo, sim, que eu vou gravar para vocês, eu quero que você dá o lacre e me acompanhe nesses vídeos, que eu vou gravar e vou mostrar para vocês o tanto que a siriema, são as emas de outras fazendas ali, soma assim, pessoal, é, deixa eu falar para vocês, quando a gente é colhido no lugar, a gente tem aqueles agradecimentos para as pessoas, né, quando você chegar ali, a sete quilômetros daqui, lá no Paredão Grande, vocês procuram ali, sabe o que, mercearia, é, Rodrigo da Deleia, é, você procurar Lucido do Açaí que lá vende, né, o, o, tem um restaurante muito bom também, é, o, tem o Casa Grande e tem o Tchê também, também tem, pessoal, eu espantei ali, sabe aquela onça, estava mexendo ali, estava mexendo, eu morri de espanta, sabe aquela onça, tem também, pessoal, sabe o que, tem o, o Goiano lá, o supermercado Goiano, que é do irmão do Joaquim, que ele é uma pessoa muito boa, no Paredão só tem pessoas boas, pessoal, eu, eu digo assim, se é de vocês, ir lá para a Primavera, não é que eu estou tirando vocês de ninguém para comprar, não, se é de ir para a Primavera, fazer as compras, vocês compram aqui no Paredão mesmo, vamos aumentar esse lugar aí, a gente tem que valorizar o lugar que a gente mora, sabe por quê? Os supermercados aí são todos supermercados que vendem coisas baratas, aí vocês tiram o desconto, dá passagem um táxi que tem de vocês, comprar as coisas no supermercado e até o rodoviário, então, as compras, a gente compra aqui mesmo, faz as compras aí, eu faço as compras em todo supermercado, é na Derléia, no supermercado Rodrigues, é lá no Irmão Joaquim no Goiânio, é lá no Paraná, lá no Seu João Bosco, na Dona Lita, em todo lugar ali eu faço compra, e deixa eu falar para vocês, tem a Lucie também do Açaí, viu, tem um rapaz também em frente à Derléia do Espetim de noite, que ele vem do Espetim, eu esqueço como é o nome dele, vocês procuram, a gente que tem que crescer o lugar da gente, e vocês pessoal, não me tomam assim, é meu jeitão, que eu sou popular, eu tenho esse jeito popular, e eu não quero só para mim, eu quero ajudar os outros também, eu estou fazendo parte do paredão, é um orgulho para mim, viu, é orgulho para mim, eu também acho bonito também, as pessoas muito cotadas, diretor do colégio, a coordenadora, todos os alunos, os funcionários, né, são tudo igual, o pessoal tudo igual, o pessoal só viu que eu espantei aqui, você vai querer a onça, não, é porque eu espanto, gente, eu morro de medo de onça, e aqui eu estou longe demais, se você me comer aqui, acabou, acabou eu, ô pessoal, pois é, viu.